E vamos lá, vamos começar. Não se esqueça de dar seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para que assim que eu estiver ao vivo, você receba as notificações e venha receber as orientações do nosso Tarô Cigano Conselho Espiritual Tarô Cigano. Nossa irmã Rochelle Figueiredo, Rochelle Figueiredo. Quais são as orientações para você, minha irmã, nesta noite? Previsão, Tarô Cigano. Rochelle Figueiredo, a primeira carta, minha irmã, para você nesta noite. Olha aí, minha irmã, carta da fidelidade. Primeira carta, a carta da fidelidade. É importante nós sermos fiéis aos nossos princípios. aquilo que a sua espiritualidade lhe orienta, tá? Saiba valorizar isso, seja fiel, porque quando você cuida do que tem, a espiritualidade também cuida de você. Então é importante, viu, nossa irmã Rochelle Figueiredo, seja fiel aos seus princípios, à sua espiritualidade. siga tudo aquilo que eles estarão me orientando, porque você seguindo as orientações, minha irmã, na sua vida, vai ter progresso, vai arrebentar isso que é importante. Olha aí, gente, o progresso acontecendo e acontecerá na sua vida. Por isso que é importante nós termos uma orientação, um conselho espiritual, porque a gente sabe as ações, como está e o que nós devemos fazer para que possamos a cada dia mais e mais estar evoluindo e crescendo rumo à nossa espiritualidade. E quando a gente está ali, firme e forte, seguindo os passos que eles nos têm orientado, olha, tudo de bom, a união perfeita acontece sobre a nossa vida. Então é importante, viu, minha irmã, seja fiel ao seu sagrado, à sua espiritualidade, porque, olha, progresso e muita união aí para a sua vida. Siga sendo sempre fiel ao seu sagrado, a carta da fidelidade. Nossa irmã Rochelle Figueiredo, esse é o nosso conselho espiritual tarô cigano.